Ainda disseram que o trabalhador seria obrigado a trabalhar de domingo. Eu renuncio meu mandato se me mostrarem um artigo que diz o trabalhador é obrigado a trabalhar aos domingos. E ainda me filiam a partir dos trabalhadores, deputado Quinalha. Se ele tiver compromisso com a sua palavra, ele renuncia ao mandato. Fica autorizado o trabalho aos domingos e feriados. Então, deputado Kim, se tiver compromisso com a sua palavra, e com seus eleitores, pelo aquilo que você disse aqui na tribuna, deveria renunciar ao mandato. Senhor presidente, senhores deputados, na semana passada, durante a votação da MP 881, do seu relatório, eu afirmei no plenário do microfone de apartes que caso alguém me provasse que existisse algum dispositivo na legislação que obrigasse o trabalhador, que obrigasse o brasileiro a trabalhar durante os domingos, eu não só renunciaria meu mandato, como eu me filiaria ao Partido dos Trabalhadores. Pois bem, fiz essa afirmação, homem de palavra que sou, venho aqui ler exatamente o que está disposto na legislação para o deputado Alencar, que infelizmente agora não está no plenário, mas com certeza verá esse discurso, e que tem me cobrado não só a minha renúncia, como a minha filiação ao Partido dos Trabalhadores. Acho que o PT está ávido para mim ter seus quadros. artigo 68, fica autorizado o trabalho aos domingos e feriados. Parágrafo único, o repouso semanal remunerado deverá coincidir com o domingo pelo menos uma vez no período máximo de quatro semanas. Artigo 70, o trabalho aos domingos e nos feriados será remunerado em dobro, salvo se o empregador determinar outro dia de folga compensatória. Vou ler de novo o início do artigo 68. Fica autorizado o trabalho aos domingos e feriados. E eu tenho aqui uma cópia do dicionário, justamente para ler a definição para os senhores do PT que estão me cobrando minha filiação, ansiosos, doidos para que eu vá lá ter a ficha abonada pelo Lula em Curitiba, para os senhores segurarem os ânimos. Autorização do verbo autorizar, ato ou efeito de autorizar, consentimento expresso, permissão, registro escrito de autorização. E tem até um exemplo para ilustrar. Só poderei fazer o pagamento se apresentar a respectiva autorização. Não existe criação de obrigação de se trabalhar aos domingos. Eu entendo o terror, o medo daqueles que falaram não, mas que absurdo. Agora nós deputados vamos ter que trabalhar aos domingos? O cidadão vai ter que trabalhar aos domingos? Calma, deputado. O senhor não vai ter que trabalhar aos domingos. Esse dicionário aqui não é meu. Esse dicionário é daqui da Biblioteca da Casa. Está à sua disposição, deputado Alencar, para consultá-lo quando bem entender. Se quiser também, tem o contato do professor Pasquale, que também pode lhe dar o devido direcionamento. Fique à vontade para tirar todas as dúvidas, inclusive com a consultoria da casa, que é muito competente, concursada e faz excelentes projetos. O senhor, se quiser, apresenta, apesar de o senhor ter mais mandatos do que eu, apresenta a consultoria da casa para a vossa excelência. e fique à vontade. Cumpro-me a palavra. Se tivesse me mostrado que é a obrigação de fazer, eu renunciaria ao mandato e me enfiaria ao PT. Não há obrigação, não há obrigação de fazer, não há obrigação de trabalhar. Logo, cumpro-me a palavra ao não renunciar ao meu mandato e para a infelicidade dos senhores. Concedo a parte, por favor, deputado. Deputado, vossa excelência... Não, deputado. Não, a parte é permitida, é permitida. Não, não pode. Não pode. Vossa excelência vai ter o tempo daqui a pouquinho. Para concluir, deputado Kim, por favor. Concedo a parte de 30 segundos. Deputado, deputado Kim, vossa excelência tem que concluir a sua fala. Ele está no tempo? Deputado. Como é que não tem a parte? Não, aqui não, não tem a parte. A parte é reglizual. Deputado Kim, vossa excelência para concluir. Só no grande expediente, presidente. Gostaria muito. Não existe a parte, só no grande expediente. Vossa excelência percebeu, eu gostaria muito de ter ouvido o partido dos trabalhadores. Mas, infelizmente, eu não estarei me juntando para concluir o meu deputado Kim. Muito obrigado, presidente. Ok. Pessoal, já está vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre, que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL. Você vai conhecer cada um que está aí dentro do Movimento Brasil Livre, quem está na frente, quem está por trás, quem está do lado, quem está na diagonal, e também do impeachment. Todas as reuniões, Michel Temer, Eduardo Cunha, todos os atores envolvidos, você vai saber exatamente o que aconteceu. Compra aí, nãovaitergolpe.com.br.